Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Xbox pode ter redução no tamanho dos jogos. Quer saber mais? Se liga no vídeo. Fala aí, pessoal do YouTube. Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais notícias, mais informações para vocês. E hoje, notícia é o que não falta no canal, cara. Vamos lá. O Xbox, todos nós sabemos que o Xbox X está aí, né? E a preocupação maior, qual seria? O tamanho dos jogos? Sim, galera. Todo mundo sabe que os HDs estão ficando cada vez mais pequenos para estar sendo utilizados nos consoles. Lembrando que podemos estar efetuando a nossa abençoada HD externa e colocar lá. Você pode até pegar um HD de 4, 5 Tera e colocar. Só que daí, o que acontece? O gasto que você vai ter com esse HD, tudo certinho. Então, a Microsoft, pensando nisso, vai tentar fazer uma nova atualização para reduzir isso daí. Como seria, galera? Eu vou ler meio por cima, né? O Xbox One pode ter, em breve, recursos para reduzir o tamanho dos jogos, né? Esse sistema, essa nova atualização, ela vai se chamar SH Rincable Games, no caso, né? Que em português ficou Jogos Reduzíveis, né? Que no caso seria o quê? Você tem um HD, né? No caso, eu vou resumir porque eu já dei uma lida na matéria. Você tem o seu jogo lá. Por exemplo, eu estou jogando o T-Division, tá? O T-Division, ele vai ter Pack de atualização, ele vai ter Pack de atualização gráfica, Pack disso, Pack daquilo, Pack de não sei do quê, não sei do quê. Mas, na grande realidade, você só joga o jogo básico. Você só quer jogar o jogo básico. Então, na grande realidade, o que acontece? Você vai, pelo que eu entendi, você vai poder escolher aquilo que você quer baixar, entendeu? Vai ter todas essas coisas para você estar baixando, mas, na grande realidade, eu só quero jogar o jogo básico. Então, você só vai baixar o jogo básico. Se você quer, ah, eu quero ver o gráfico, eu comprei uma TV 4K e tal, quero ver melhoria. Você vai e abaixa a melhoria 4K. Ah, eu tenho uma DLC aqui que eu não uso mais, mas o jogo não vai... Tem alguns jogos, galera, que ele pede para estar instalando tudo, né? O jogo completo, a DLC, Pack, isso, um monte de coisa. Mas, na grande realidade, isso daí vai fazer com que você apenas escolha, como já é feito em alguns lugares. Que nem, no caso, na Steam, já tem o sistema de você escolher o que você quer ou não quer instalar junto com o jogo. Que nem, no caso, tem aquele Rainbow Six Siege, que você tem aquele pack de melhoria lá, Full HD e tal, que dá 36 GB. Se você quiser instalar, você instala. Se você não quiser, você não precisa instalar. Então, lembrando que isso daí é uma nova atualização que vai vir, está em breve aí. E, mano, jogos, já sabemos que jogos já estão passando de 100 GB, depois de todas as atualizações, de todas as correções de bugs, já está passando de 100 GB. Então, a preocupação maior nossa é isso. Se jogos normais já está bem além dos 100 GB, imagine com 4K, com um pack de atualização gráfica, com isso, com aquilo. Então, lembrando que vai depender de você querer instalar isso ou não. Então, você não vai ser obrigado. Então, a Microsoft está pensando nisso, em reduzir isso tudo. Por quê? Para facilitar a nossa vida e não ter que gastar com HD externo, né, cara? Imagina, pô, HD externo, sacanagem. Mas, tamo junto aí. Espero que a notícia tenha sido boa para vocês. Informações aí, o canal não para. Like, favorito, se inscreve no canal de metade. Tamo junto, é mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.